Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada com esse vídeo, mas eu não poderia deixar de agradecer vocês por essa marca que o canal atingiu. Estou muito feliz e gostaria de agradecer a cada uma de vocês, minhas queridas amigas artesãs, que se inscreveram e fizeram o nosso grupo crescer. Mil beijos para as que participam dando like, deixando comentários fofos, compartilhando os vídeos, oferecendo sugestões. Tudo isso faz o canal crescer e principalmente me incentiva muito a continuar. Os comentários mesmos derretem meu coração. Um milhão de obrigada. E para comemorar, eu vou fazer alguns sorteios, então passem lá no meu Insta para participar, ok? Eu estou muito feliz. Essa placa aqui não é para mim, é para nós. Nós somos 100 mil, na verdade mais de 100 mil agora. Ela está aqui em casa e me faz lembrar constantemente do nosso grupo e me incentiva animando ainda mais a fazer vídeos. Eu estou com vocês e para vocês. Beijo e muito obrigada por essa comunidade linda que a gente está construindo.